Fala aí rapaziada, tudo certo? Mais uma semana começando e entramos finalmente na semana de revelação da terceira temporada do ano 9. Pra começar então, com o pé direito, a Ubisoft já fez uma atualização no roadmap, adiando algumas coisas e anunciando algumas surpresinhas pra gente. Eles publicaram alguns minutos mesmo a atualização da Season 2 com algumas mudancinhas pra Season 3. Eles começaram principalmente confirmando algumas coisas que já estavam previstas pra serem lançadas, como o relatório pós-ação 2.0, que vai deixar você ver todo o seu operador lá com a skin de forma mais fluida. O sistema de contra-a 2.0, onde agora a gente vai poder defender o local, então ao invés da gente só jogar atacando contra os bots, agora a gente vai poder defender contra os bots atacantes, né? Então a gente vai poder jogar como defensor. E algumas coisas que estavam confirmadas pra chegar agora na Season 3 vão chegar apenas na Season 4 em dezembro. No caso, o sistema de insígnias e carreira, que ia dar pra você customizar lá a badge, ver todas as informações do modo carreira dentro do jogo. Isso tudo foi adiado pra Season 4. A princípio eles não dão nenhum motivo do porquê isso vai acontecer, mas tá adiado. Outra mudança, que essa daqui é menos impactante, mas tá listada, que basicamente a prática com alvo, ela vai ser removida, e a prática infinita, ela vai ser colocada no lugar como prática com alvo. No caso, quando você vai fazer lá o treinamento de mapas, né, que é a nova caça terrorista, você tem a opção de jogá-la com uma opção limitada de bots, ou a prática infinita, né, de 60 minutos. Eles vão tirar aquela convencional e vão colocar a de 60 minutos no lugar. O que pra mim, pelo menos, é uma troca que faz bastante sentido, visto que ninguém mais tá jogando a primeira opção e só vai ficar ocupando espaço dentro do jogo. E aviso, logo depois que eu tava terminando a edição desse vídeo, foi liberado o teaser da nova temporada chamada de Operation Twin Shells, ou Operação Casca Gêmeas em português. Junto, eles liberaram esse teaser, que eu acredito que deve tá mostrando o get da nova defensora ali no topo da mesa, e também a cor, né, a identidade visual dessa nova temporada, que vai ser mais puxado pra um rosa, meio roxo, uma vibe meio mira e jacal, sabe, fazia tempo que a gente não tinha um ícone rosa. E a descrição desse teaser diz, Nas sombras, algo está se preparando, você está observando? Então, eu acho que deve ser alguma coisa voltada em um get de Intel, uma Valkyrie 2.0, talvez, já dá pra ver ali algum resquício de arma ali no fundo, enfim. Ao decorrer dessa semana, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso, vamos pro vídeo. Junto a isso, grandes atualizações também foram anunciadas, como, por exemplo, acesso ao campo de tiro durante o matchmaking de partida. Então, aqui mesmo eles falam, na Season 3, os jogadores poderão praticar a mira enquanto aguardam uma partida. Procure uma partida, selecione o campo de tiro, e o jogo levará você para a partida quando ela estiver pronta. Então, sim, finalmente, após nove anos, está confirmado. Em setembro, teremos a opção de ficar no stand de tiro enquanto a gente procura aquela partidinha. Que a gente sabe, né? Que dependendo do horário, leva um tempo pra já. Outra novidade está no anti-sheet, né? Agora eles vão fazer um fortalecimento binário. Eu não manjo nada de programação, então eu não faço ideia do que vai ser feito aqui. Mas pelo que eles deram a entender, alguma coisa de dificultar a criação de novos cheats, usando técnicas de criptografia, enfim. Vai ser uma parada aqui pra dificultar ainda mais a criação de novos cheats. Vamos ver se o surte é feito. Eles fizeram uma grande atualização na Deadly Homem no começo do ano. Deu resultado. A New Blood meio que descarrilhou o trem um pouquinho. E vamos ver se eles conseguem recuperar. E eles confirmaram também que outra atualização no anti-sheet vai acontecer em dezembro na Season 4. Onde eles vão fazer uma expansão do sistema QB. Que é aquele sistema que eu já expliquei, né? Que você abre o jogo e ele pede pra reiniciar porque ele fica gerando uma nova build a todo momento pra dificultar a criação dos cheats. E eles deram uma descrição aqui que parece promissora, tá? Nossa equipe anti-trapaça está trabalhando em uma expansão do sistema QB que acreditamos que pode ser revolucionária no combate aos criadores de cheats. Então vamos ver, tá? Estão prometendo bastante, estão prometendo bastante. Contanto que eu entre e não tenha muito cheatado na minha ranquedezinha, tá de boa. E tiveram algumas mudanças maiores que isso daqui a gente não tava sabendo que ia acontecer e particularmente eu achei uma troca justa. Pra começar o Siege Cup, né? A Copa Siege, como vai ser chamada em português, ela foi adiada. Mas calma, deixa eu explicar. Basicamente agora na Season 3 eles vão lançar a beta exclusivamente para o PC. Então durante a Season 3 inteira eles vão testar esse modo beta inicialmente apenas pra PC e nas regiões da América do Norte e Europa. Ou seja, não vai ser todo mundo que vai ter acesso a esse beta. De acordo com eles, a Copa Siege fornecerá uma experiência altamente competitiva. Assim, essa fase de testes nos permitirá experimentar o recurso e analisar o desempenho do servidor. Ou seja, mesmo eles tendo toda aquela mudança de infraestrutura que eu expliquei pra vocês, eles ainda estão meio preocupados de como o Siege Cup pode influenciar no servidor. Para nós é essencial fornecer uma experiência impecável e justa para todos. E essa fase inicial de beta ajudará a facilitar um lançamento completo em um futuro próximo. Ou seja, inicialmente é pra fazer o beta na Season 3 e lançar completamente em dezembro na quarta temporada, mas pode acontecer deles lançarem também só no ano 10. Falando de balanceamento, aqui que tá a troca que eu achei interessante, porque a gente perdeu basicamente a Copa Siege, só que no lugar. Confirmado agora pra Season 3 ser lançado em setembro, a gente vai receber a parte 2 das mudanças da Solis, né? Que eles tinham feito a primeira parte na New Blood, agora na Season 3 eles vão fazer a parte 2. A atualização pra Docaeb, que resolverá diretamente alguma das frustrações sentidas pelos oponentes dela, mas mantendo seu importante papel de atacante. A gente já conversou sobre isso no canal também. Só que agora... Só que agora eles trouxeram uma coisinha que a gente não sabia. Nuke. Na terceira temporada do ano 9 traremos uma atualização para Nuke, com o objetivo de melhorar sua usabilidade e jogabilidade. E caras, quanto tempo que a gente não pediu pra esse rework. A AGC mais não tem nada confirmando que é um rework, que pode ser apenas ali um nerf ou um buff de leve. Corta pro Justin Loringard, um dos devs da Ubisoft, falando. Deixando o novo operador de lado, estou especialmente animado para esse rework da Nuke. Se o homem falou que vai ter um rework, vai ter um rework. Inclusive teve até um outro rapaz aqui que tentou pescar uma informação falando se ela vai receber um novo tipo de gadget, ou se vai ser mudança no kit dela, ou se vai ser em ambos, né, kit no gadget. E ele falou aquela resposta padrão, né? Que nós teremos mais informações no painel de revelação, mas que isso é um update, não é um remaster completo, como foi com o Secrutas e também vai ser com o Blackbird. Então eles não vão trocar o gadget dela, vai ser apenas uma atualização, mas que vai ser uma atualização bem impactante. E a respeito de kit, ele falou que ele não pode falar nada, mas que a gente vai descobrir em breve. Então, será que Nuke pode receber armas novas aí no kit dela? Seria uma mudancinha boa, viu? Seria uma mudancinha boa. E eles fecham o post com aquela informação que eu tinha passado pra vocês, né, que a revelação completa vai acontecer no domingo, agora dia 25 de agosto, às 2 horas da tarde, no horário de Brasília. E o lançamento final deve acontecer no dia 9 ou 10 de setembro. Inclusive é bastante curioso que a nova season, ela vai lançar ali no comecinho da primeira quinzena de setembro, porém, as ligas regionais, algumas já retornaram. Então, na Oceania já voltou agora no dia 17, dia 23 volta outro, dia 14 de setembro, depois que atualizar a season, vai. Só que, por exemplo, aqui no Brasil, o BR-6 basicamente volta dia 3 de setembro, na América do Norte, 7 de setembro. Ou seja, tem muitas ligas, tem muitas regiões que vão voltar o competitivo antes mesmo de virar a temporada. Achei isso meio curioso, mas enfim. E como vocês puderam ver, antes de começar com um teaser de nome de temporada, teaser de novo atacante, defensor, coisas do tipo, a Ubisoft já lançou essa atualização aqui de roadmap, adiando um pouquinho o City Cup, que é uma perca muito grande pro conteúdo da season 3. A gente ganha no lugar o rework da Nuke, cara. Quanto tempo a gente não tá pedindo por isso. De qualquer forma, se você quiser mais informações, eu te convido a assistir este vídeo que tá aqui em cima a respeito da season 35, que a gente já fez resumindo todas as novidades programadas. Mais uma vez, a revelação completa vai acontecer nesse domingão agora, às duas horas da tarde, nós vamos estar ao vivo pra acompanhar tudo juntinhos, tanto no YouTube quanto na Twitch. Tô bem nervoso, inclusive, que é a primeira live que a gente vai fazer no YouTube, mas enfim. Só que na Twitch vão ter os drops, tá? O canal JaceGamer tá habilitado pra dropar o farmzinho ali exclusivo da season 3, eu não posso falar por enquanto o que é, mas ao decorrer dessa semana, com os próximos teasers da season 3, a gente vai conversando a respeito disso. Por enquanto eu vou ficando por aqui, o link desse artigo nessa atualização do roadmap vai estar aqui na descrição pra vocês, e eu só tenho a agradecer pela companhia durante todo o vídeo. Aquele salve bolado pros nossos membros, que não pode faltar uma galera fina, uma galera massa participando, e é sobre isso, fechou? Beijão pra vocês. E eu espero poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo, e... Até mais, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.